Salve, salve rapaziada, mano, tô dizendo aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal, mano, e hoje é o seguinte Vou mostrar pra vocês, rapaziada, a trilhação que saiu do jogo hoje, nesse exato momento, rapaziada Com várias novidades, como por exemplo, ver a mega expansão do jogo, rapaziada, com a zona rural recebendo a PRF A SEB Construção, rapaziada, o Rancho do Zé e outras novidades, como por exemplo, a Dodge Ram, rapaziada Que é o novo carro que veio ao jogo, também veio também skins aí pros personagens e também veio o tema natalino Fora outras novidades, né, rapaziada, como por exemplo, otimização, outras coisas que a gente vai encontrar no decorrer do jogo Quando a gente for jogando, certo, rapaziada? Então, mano, vou apertar aqui em jogar, vamos ver como é que ficou essa trilhação, rapaziada Vamos ver como é que ficou as novidades que veio ao jogo Mano, logo de cara, pra poder ver que mudou aqui a rua, né, rapaziada A rua foi meio que mudada a textura, né, rapaziada, a textura foi modificada aí Também, mano, vou botar aqui o gorrinho aqui no Léo, mano, que saudade de estar usando esse gorrinho aqui, rapaziada Mas aí, ó, tá aqui também a Dodi Ram, mano, que veio aqui ao jogo, mano O novo carro que foi adicionado aqui ao jogo, que acabou ganhando a votação, rapaziada Olha só o Dodi aí, mano, carro gigantesca aí também, rapaziada Também tem aqui a skin do Léo, né, rapaziada Só que skin massa também, ó, skinzão pra poder tá completando aí o kit vaquejado, entendeu? Vamos entrar nela aqui, ó, eu entro no banco errado aqui, mano, eu entro no banco de trás aqui Beleza, beleza Vamos entrar aqui na frente aqui, rapaziada, aqui, ó Entrei aqui na frente aqui Vamos meter marcha, rapaziada Ó, dá um liga, mano, olha só Aqui dá pra poder ver que tem uns treinões ali, tá legal? A ave de Natal Ó, também tem aqui, ó A mudança no chão, né, rapaziada O chão foi totalmente mudado aí, né, rapaziada Esse aqui, mudar a textura do chão Mano, esse aqui é bem da hora, esse chão aqui, rapaziada Que eu gostei, ó, aquele outro achava meio bugadão Olha só Também aqui a serve veículos também, mano Tirar alguns carros Isso aqui foi sacanagem, mas beleza, né, mano? Tirar alguns carros aí, ó Ah, mas ficou... Tiagozão, tinha quase todos, né Ficava só três Mas beleza, mano Aqui também A textura aqui no posto também foi mudada Tem aquele treinãozinho de lei, tá ligado? Pelo que eu tô percebendo, mano A atualização aí com o tema natalino foi bem fraca, tá ligado? Desbotava pouca coisa Mas pra poder lembrar um pouco o Natal, né, rapaziada No passar em branco Mas tem aí o tema natalino, né, rapaziada Mas é o seguinte, mano Vamos partir lá pra zona horroral Pra gente poder ver o que veio de novidade Como ficou essa atualização, rapaziada Vamos lá ligeiro, mais rápido possível Vamos meter marcha aqui na Dodihan Mano, olha o painel da Dodihan, mano Como é que ficou da hora Ficou muito massa, né, Dodihan, rapaziada Cê é louco, mano Ficou muito massa Olha a curva, mano Vamos entrar aqui na curva como aqui, mano Entrar na curva de boa, tá ligado? Tomar cuidado pra não capotar, mano Se capotar já sabe, né, mano Se enrolou Mas aí, mano Tô chegando aqui, rapaziada Ó, vamos adentrar aqui na zona rural, fio Olha isso aqui que da hora, mano Nossa senhora, mano Ó, já passando aqui pela Polícia Rodoviária Federal, mano Espero que vocês não me parem aqui, meu amigo Mas olha só Mano, que da hora, rapaziada A PRF, aparece aqui Polícia Rodoviária Federal Aqui tem o set de remoção de veículo da PRF, rapaziada Isso aqui Mano, que topzera ficou E essa atuação, rapaziada Ficou muito massa Eu vou só tá dando uma olhada por cima Pra gente poder ver como é Ficou, rapaziada Eu não vou tá vendo em detalhes, né, mano Porque isso aqui É mais de cada um, tá ligado? Chegar e ver o detalhe de cada coisa Aqui é mais a primeira reação De como é ficou, rapaziada Aqui tem o posto de gasolina Aqui também tem um riozinho Um riozinho Parece uma zona de esgoto Mas beleza, tá ligado? Olha só que top, rapaziada Também tem as casinhas aqui Uma igreja aqui É um hospital É um hospital, né, rapaziada O que é isso aqui? Acho que é uma igreja Um hospital Sei lá, velho Maravilhoso, mano É isso aqui, rapaziada Mano, tem umas casinhas aqui, né, rapaziada Umas casinhas bem básicas aqui Muito top mesmo, rapaziada Mas vamos falar o seguinte Vamos partir aqui na SEB Construção aqui Pegar um pouco de estrada de chão Vamos partir aqui na SEB Construção Ali na parte das fábricas Ali, rapaziada Olha isso aqui Tem a SEB Solmalt aqui, tá ligado? Solmalt Tem a SEB Log E também aqui, mano Tem a SEB Construção, mano Aqui, ó SEB Construção aí Aqui, mano Nova flestrutura que vem aqui na cidade Aqui, rapaziada Que da hora, mano Muito top mesmo Mano, tipo assim A gente vê no trailerzinho, rapaziada A gente vê no trailer É outra coisa Mas já vendo aqui, pessoalmente É totalmente diferente Porque as coisas parecem ser Ser bem maiores, tá ligado? Ixi, lá ele Mas, rapaziada É diferente, tá ligado? A dimensão É totalmente diferente, mano Vamos falar o seguinte Vamos passar ali No rei da sucata Tá ligado? Na emissora de televisão ali Pra a gente poder dar uma olhada Pra depois a gente partir Lá pro lado da fazenda Pro lado do Rancho do Zé Vamos subindo aqui Com a Dodi-Ran aqui, ó Bora, Dodi-Ran 147, com a Dodi-Ran Na subiera, meu amigo Olha, mano A emissora de televisão Que top, rapaziada A emissora de televisão aí Já já a gente vai passar Vamos descer aqui Pernamente aqui no No açucata Ou melhor Vamos subir aqui na emissora Que já tá pertinho aqui, ó Depois a gente só desce de uma vez só Deixa eu subir aqui, ó Tranquilão Ué, mano Cadê a emissora de televisão? Ué Como é que sobe lá em cima? Como é que sobe lá em cima? Onde é que é a entrada daquilo ali? Ah, meu amigo Não sei onde é que é a entrada Da emissora de televisão não, rapaziada Põe a gente ver isso aí, fi É, tem que procurar, né, mano Fazer o quê? Mas é, ó, rapaziada Ó o rei da sucata, mano Teu gols em G2 flutuando ali Vamos tá adentrando aqui, rapaziada Isso aqui que da hora Mano, que da hora, rapaziada Mano, que da hora ficou Essa trilhação Isso aqui, mano É a minha primeira reação, tá ligado? Do jogo aqui, mano Vindo tudo isso aqui Como ficou da hora, rapaziada Ficou diferente aí, mano Essa nova trilhação, mano Porque, mano É algo que, tipo assim É algo gigantesco, tá ligado? Uma trilhação que foi gigantesca Provavelmente eles estão, mano Muito tempo fazendo isso aqui Se pá Desde o começo do ano, mano Porque Isso aqui não foi do dia pra noite Eles decidiram fazer isso aqui, não, rapaziada Eu sei, mano Porque eu Eu acompanho Eu tô na SEB Games há muito tempo, mano Eu tô ligado que o bagulho aqui é diferente, mano Foi há anos eles fazendo isso aqui, rapaziada Porque foi muito gigantesca essa relação, rapaziada Rapaziada, olha só Mas aqui tem emissões de televisão Eu acho que é por aqui que dá pra entrar, mano É por aqui mesmo aqui, ó Quer ver, ó É por aqui, né, mano Vambora Mas não chega a entrada do negócio, meu amigo Vamos entrar aqui, ó Amigo, nós temos que fazer um zigue-zague da porra Pra chegar aqui, hein, velho Mas também a televisão A emissão de televisão tem que ser em lugar alto, né, mano Pra poder transmitir pra cidade toda aí, ó Até pra zona urbana tem que transmitir também A transmissão aí de De canais, a televisão Olha só, rapaziada Que da hora, mano Ficou muito chave isso aqui mesmo, aqui Ó Olha o tamanho, rapaziada Olha o tamanho da Da juba, da televisão ali em cima ali Tá, pega, mano Gigante, tio Gigante Olha só que da hora, rapaziada Muito massa mesmo, rapaziada E essa nova trilhação, rapaziada Mas aí Vamos ver o seguinte Vamos descer lá embaixo, tá ligado Vamos partir lá na parte lá do Do Mano, vou pular aqui já, vamos ver só Quer ver, ó Eita, pega Vamos pular aqui já, vamos ver só aqui, rapaziada Vamos partir lá pro local onde tá o Tá o rancho do Zé, né, rapaziada Vamos lá Vamos na bomba aqui mesmo, aqui Cortando a cidade toda, igual Um doente Tá ligado Vamos entrar aqui na esquerda aqui, ó Entrar aqui na esquerda Não dá pra não arrapar aqui Dá pra arrapar, fi Vambora, mano Nós quer, ó Nós quer, ó Mano, nós quer ver se a Dodger é funcional Tá parada, tá ligado Já deu pra ver que é funcional Algo sobe tudo É, mano Ó o rancho do Zé, rapaziada Mano, que legal O rancho do Zé, rapaziada Esse aqui Muito top mesmo O rancho do Zé, fi Opa, dá uma Viradinha aqui na parada Ixi, mano Será que meu carro vai travar aqui? Pode travar não, fi Ih, mano Já travei aqui a Dodger Não sei como Nós fizemos aqui, rapaziada Calma ainda Calma ainda Já tá uma resinha aqui, né, mano Aí, ó Sai Sai, pelo amor de Deus Ixi, mano Já travei aqui a Dodger Rapaziada Vou gastar uma primeirinha aqui Agora Acho que agora vai sair, ó Ixi, ainda não vai sair não Calma ainda Uma primeirinha aqui Aê, mano Sai, ó Mano, achei que não ia sair não, rapaziada Sai não Mas eu sou, rapaziada Olha o rancho do Zé, mano Que da hora o rancho do Zé, ó Rancho do Zé, tá legal Pra você vir aí, ó Pescar um Um Tucunaré, tá ligado Que da hora, mano Que da hora ficou, rapaziada Que da hora ficou isso aqui, mano Como eu falei, mano Eu não vou estar olhando detalhe por detalhe, mano É mais É a minha reação Pra gente poder Ver, tá ligado Mas ficou a trilhação É a minha reação, né, mano A gente vendo como ficou A trilhação, né, mano Olhando por cima, assim, né, mano Porque os detalhes a gente vai descobrindo qual o tempo, tá ligado Tipo assim, tem um laguzinho bem ali, ó Já passei despercebido Lá tem um laguzinho aí, tá ligado E, mano, agora vamos lá pra fazenda, rapaziada Pra fazenda aqui vai se queimar longe, tá ligado Achei que fazer uma trilha aqui, ó Achei que fazer uma trilha na parada aqui Então vambora, mano Ainda bem que a gente tá de Dodge Ram A gente vai tranquilão aqui, né Com a Dodge Ram aqui, ó Tranquilão, mano Com a Dodge Ram tem uma suspensão muito boa Pra gente poder fazer essa loucura aqui, ó Ó, mas já dá pra poder ver a cerca aqui da fazenda aqui, mano Tamo chegando na fazenda, amigo Vambora Só que tem uns cavalos rebaixados ali pra nós ali Os cavalos rebaixados é foda, filho Mas, ó Fazendona Braba aí, tá ligado Essa aqui é uma casa de fazenda aí, ó Tem até piscina também na parada, mano Que da hora, mano Literalmente o Curral, tá ligado Aqui é o Curral, mano Olha o Curralzão aí, ó Vem um Curral na parada, mano Um Curral, mano Tem um Curral aqui no jogo, filho Vai brincando Mano, pra quem tá ligado nessa história do Curral Pra quem acompanha muito aqui o canal Muito tempo, tá ligado A gente zoava bastante o jogo Por conta que no lado do limbo, tá ligado Tipo, perto do limbo do jogo No outro lado do muro, tá ligado Do jogo Lá tinha uma parte, mano Que era só massa, tá ligado Ali a gente considerava o Curral, tá ligado Ali o nosso Curral Nós fazíamos um videozão ali E agora o jogo tem um Curral verdadeiro, né, rapaziada Mas o seguinte, mano Vou deixar isso por aqui Um videozão rápido Simples, sem edição aí Pra poder mostrar pra vocês a novidade, né Essa novidade, né, mano Uma delação do jogo E é isso aí, mano Parabéns, Seb E sua equipe Por ter trazido essa delação aqui pra nós Pra gente poder desfrutar Jogar E gravar muito conteúdo Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o likezão Inscreva-se no canal Ativa-se Da notificação Pra ter visto no vídeo Tamo junto, valeu É nóis E foi Tchau Tchau